O som que tomava conta do Parque da Uva era um... Para quem gosta das pequenas agulhadas, um incentivo. Para quem nunca se tatuou, uma oportunidade para ganhar coragem e fazer o seu primeiro desenho. Foi o que fez a jovem Isabela. Ela aproveitou a terceira edição do Festival de Tatuagem de Jundiaí para conhecer melhor os trabalhos e escolher o que iria arriscar na pele. Tem todos de Jundiaí, né? Dá para vir aqui, dá para olhar o traço de todo mundo, o desenho de todo mundo, escolher, bem legal. Há 11 anos trabalhando como tatuador e com o estúdio em Jundiaí, Rafael Teodoro vê no evento uma oportunidade para o segmento na cidade. É legal prestigiar a gente, é tatuador local, né? Então é importante estar participando, prestigiar o evento mesmo, né? Os clientes virem ver você tatuar, também prestigiar, também é muito bom isso. Essa união que tem, né? Muito importante. Já o tatuador, vindo da cidade de Paulínia, aproveitou o festival em Jundiaí para conhecer outros profissionais e também aprimorar sua técnica. Achei muito construtivo, né? Parte de... para conhecer outros artistas. Na verdade, convenção não é só o prêmio, nada disso, né? Mas a interação de todos os artistas é bem legal. Os três dias de evento também renderam muito trabalho. Tatuei bastante, desde sexta-feira sem parar. Fiz um trabalho na sexta, para concorrer Melhor Colorido. Estou fazendo esse de hoje, comecei esse ontem, para concorrer a Melhor Devento. O pessoal vê, gosta do trabalho, aí já agenda e marca para poder fazer no dia seguinte, ou tenta agendar. Se é da cidade, agenda no estúdio mesmo. É muito legal, deu para conquistar bastante clientes, sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho